Oitê olea barabara! Yoji, vamos lá! Oitê olea barabara! Yoji, vamos lá! Oitê olea barabara! Osti, vamos lá! Buarbalá! Oh! Oh! Pegue o 여기 na praina dia! Hay, malá! Oh! Um burrito extele a mão sua infelma, E morreu a dia morreria, Se liga a minha gente, Que nós vamos falar de humor, o seu querido E a letra vão avalar, no morro é o amigo Que a gente for na comunidade pra dizer pra gente A valor é o mesmo humilde, no morro diz o seu perfeito E os meus amigos, nós somos todos irmãos É como uma família, é gente de botão No morro e na favela, você é de sangue bom Porque meus amigos, lá na comunidade Nós fazemos as festas em troca de amizade Eu marque essa festa para os morros sangue bom Para poder fazer essa amizade com outros irmãos A lala ô, a lala ô Você pode ser violento e deixar a paz A lala ô Para poder fazer essa amizade com outros irmãos Para poder fazer essa amizade com outros irmãos Para poder fazer essa amizade com outros irmãos Que bonito, Jack Winnie, dona do Morel Olha meus amigos, eu vou matar também Tem um MC mais forte, tem um MC neném Alala, oh Chega a dizer que olhando E deixa eu falar pra ele, mas cheguei Alala, oh A lua, o sangue, o sangue, o sangue, o morel até morrer Mas antes de canar, é tudo o que vamos falar Dos nomes mais bonitos, agora vamos citar É a boa do Morel Na bolada e picado, 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 picado E já ia a galinha cruzada, a abolição Quando é assim aí, é o estado, é, é Pra quem quer fauna, pra quem quer fauna Tu orando, que lá, que B, 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 B Chaco, 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 é o manguinho Vai, de mim, tá, de Deus Vai cantar nesse MC no N, dele, vai se descer Foi a sua ação Tu orando, seu amizade Tu orando, que eu caio Porque não não vai parar Lá, 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 oh Le favor, meu a gente banhi É, deixa eu falar pra ele, mas cheguei Lá, 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 oh A gulho vai ter no sangue, vai só me morrer Vai ter eu morrer Em infelizmente, chaco, a gente vai parar aqui Música Raros, banqueiros, sangue bom Vamos, bora é até morrer